Cristo, Ele tomou a nossa maldição e Ele se fez maldição por nós, Cristo Ele é tudo, todas as coisas, por isso que quando Ele foi pendurado na cruz do Calvário, Ele levou a maldição e nós éramos malditos, mas o Senhor se fez maldito por nós, foi pendurado na cruz do Calvário, mesmo Ele não tendo nunca falhado, nunca errado, nunca pecado, Ele levou e cravou na cruz toda a maldição da lei, a lei de quem? Lei de Deus, a lei de Deus, toda alma que pecar certamente morrerá, a lei de Deus ela é terrível, mas o amor de Deus é maior. Legenda Adriana Zanotto